Meu nome é Tony Ventura e essa é uma série de 12 vídeos com as missões mais importantes do mundo empreendedor que eu aprendi com a minha própria experiência e quero compartilhar com vocês. Número 2, número 2. Qualquer um pode ensinar ou aprender com qualquer pessoa. É isso aí. Qualquer um pode ensinar ou aprender com qualquer pessoa. Você sabe que tem... Eu fico impressionado que tem os empreendedores nas redes sociais falando assim Não, você só pode ensinar se você já tiver feito. Cala a tua boca. É ridículo. Qualquer um pode aprender. Na verdade, eu quero falar uma coisa. Antes de começar a falar isso pra vocês, eu quero dizer o seguinte. Eu já tive negócio, eu já tive agência de marketing digital. Eu já tive... Criei um negócio de crepe, de uma creperia móvel pra festas particulares na época de universidade. Comprei e vendi em domínio, já criei startup, já levantei investimento, já fiz uma porrada de coisa. Só pra você não falar que, ah, ele tá falando isso porque é cômodo, porque ele nunca fez. Não. Já tive nos dois lados. A pessoa que já fez, é claro que ela tem um conhecimento muito bom pra passar pra outra pessoa do que ela fez. A pessoa que nunca fez e só leu um livro, ela também tem conhecimento pra passar pra você. É um conhecimento diferente. Mas ela tem conhecimento. Ela tem informação pra te passar. A pessoa que só fez curso, na verdade, ela só vai a evento e quer ensinar, por exemplo, como abrir um startup. Ela tem um outro tipo de informação que também pode ser útil pra você. O que importa não é a pessoa que tá passando conhecimento. O que importa é o mindset de quem tá ouvindo. É a forma de pensar sua, de você que tá ouvindo. Ou seja, você tá aberto a novos insights. Qualquer coisa, qualquer pessoa falar. Uma criança pode me dar dica pro meu negócio. Depende de como eu tô aberto na minha cabeça. Não existe a só se você fez, você pode falar. E isso tem muito a ver também, você pode aprender com qualquer um. Isso tem muito a ver também com humildade. Seja humilde. O que é humildade? Eu tenho uma frase muito bacana que eu adaptei de um filósofo aí. Eu digo que humildade é você estar disposto a aprender com quem aparentemente sabe menos que você. Vou repetir. Humildade é você estar disposto a aprender com quem aparentemente sabe menos que você. Reflita sobre essa frase. A partir daí, você consegue dar atenção pra todas as pessoas que você deseja. Independente do conhecimento que ela tenha. Eu te garanto, porque já aconteceu comigo, tirar insights de qualquer pessoa pro teu negócio. Pra sua vida. Você consegue sim. Vai depender do seu mindset. Todos têm um tipo de conhecimento. Todos têm algo pra ensinar. Dê um pouco de atenção às pessoas à sua volta. Que você pode tirar insights pra sua vida ou pro seu negócio. Uma outra coisa, né? Você prefere uma pessoa que já fez e não sabe como explicar. Não tem a menor ideia de como explicar o que ela fez ou o passo a passo. Porque tem gente que é assim. Tem gente que faz e não sabe explicar direitinho o passo a passo de uma forma que você entenda. Ou você prefere uma pessoa que leu livros, mas sabe explicar muito bem o que ela quer passar. Também tem isso. Então, lógico que é interessante uma pessoa que já fez e sabe explicar bem. Mas a pessoa que leu livros e também sabe explicar é muito interessante também. Não descarte ninguém. Agregue conhecimento ao máximo possível de diversas pessoas diferentes. Ok? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. Até a próxima terceira regra da minha experiência empreendedora pra vocês.